Tricotinho, ou também chamado de rabo de gato, fácil de fazer no crochê. Se é isso que você procura, fica até o final do vídeo que eu te mostro como a gente faz. Pra fazer o tricotinho juntos hoje, eu vou usar o fio de malha, porque eu acho que fica mais fácil de você visualizar a sequência nesse fio mais grosso, mas você pode usar qualquer fio pra fazer o tricotinho, porque ele é um trabalho bem versátil. Aliás, se você não segue o canal ainda, não esqueça de apertar aí na inscrição, no sininho, pra não perder nenhuma novidade, porque mais pra frente a gente vai usar o tricotinho pra trabalhos em amigurumi. Então, aqui tem o fio de malha e eu vou usar a agulha número 8, pro meu fio de hoje. Eu vou começar com um nozinho corrediço aqui, lembra que o nozinho corrediço é aquele que você dá a voltinha aqui por trás, forma um 8, introduz a agulha por trás, laça aquela pontinha, traz, formando um nozinho e pronto. Um nozinho corrediço. Segura o trabalho e a gente vai fazer três correntinhas. Uma, duas, três. A terceira é pra subir o trabalho, então, eu vou segurar aqui na minha segunda correntinha, na correntinha do meio. Eu tenho uma, eu tenho duas, eu tenho três, vou segurar aqui na correntinha do meio. A minha agulha, eu vou introduzir nessa correntinha que eu estava segurando. Vou laçar a linha e vou puxar. Eu fiquei com duas laçadas na agulha. Vou introduzir a agulha na primeira correntinha que eu fiz aqui. Vou laçar a linha e vou puxar. Eu vou ficar com três laçadas na agulha. A partir de agora, você sempre vai trabalhar com essas três laçadinhas aqui. Segura esses dois últimos pontos que você fez e tira a agulha. Tem que segurar, porque senão você vai perder esses pontos. Segurou, vai lá na linha, laça e puxa pela laçadinha que estava na agulha. Introduz a agulha na laçadinha aqui do meio do trabalho. Duas laçadas. Laça a linha, puxa só pra essa segunda. Duas laçadinhas na agulha. Vai lá na laçadinha que está no trabalho, introduz a agulha. Laça a linha e puxa. Três laçadinhas na agulha. Sempre vai ficar com essas três laçadinhas na agulha. E a gente vai passar a linha uma em uma. Mais uma vez. Tirou a agulha dos dois últimos pontos. Segura. Vai lá na linha que está no novelo, laça a linha e puxa por essa laçada. Introduz a agulha na laçadinha do meio do trabalho. Vai laçar a linha novamente e vai puxar só pela laçadinha do meio. Só por uma. Vai ficar com duas laçadas. Introduz a agulha na laçadinha do trabalho. Três laçadinhas na agulha. Laça a linha e puxa só pela última laçadinha ali. Três de novo. E assim você vai continuar por todo o trabalho. Bom, aqui o meu já está num tamanho legal pra te mostrar o resultado. Esse fio de malha que eu peguei pra trabalhar, ele está meio irregular. Então, aqui ele começou fininho, depois ele foi engrossando, mas dá pra você visualizar como é que fica o tricotinho. Ele fica com essas tranças. Esse cordão aqui é ótimo pra você usar como alça de bolsa, alça de necessaire, compor outros trabalhos, fazer colar, enfim. Ele é perfeito. Tem outras formas de fazer o tricotinho, a gente fez no crochê hoje, mas você pode fazer no crochê de dedo, no crochê de braço, dá pra fazer no tear, na maquininha, enfim. Ele é um trabalho bem versátil. Eu pretendo trazer as outras formas aqui pro canal também, então, não esqueça de continuar acompanhando a gente aqui. E aí, pra encerrar esse trabalho aqui, é muito fácil, você tem aqui as três laçadinhas na agulha, laça a linha, puxa pelas três, arrematou a linha aqui, depois é só arrematar a linha e puxar ela toda aqui por esse nozinho. E aí, você tem o arremate do trabalho. Fica bem bacana. Gostou do vídeo? Então aperta no joinha, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, não esqueça de apertar no sininho pra não perder nenhuma novidade. E compartilhe com um amigo, ajude a gente a crescer e fazer uma troca bem bacana. Fica até o final que vão aparecer outros vídeos aqui do canal e eu te vejo por lá. Até a próxima! Tchau, tchau, tchau!